O que é, acho que é muito importante, quando nós éramos crianças e sonhávamos um dia ser jogadores de futebol, era muito bom e gratificante para nós, enquanto crianças, receber os nossos ídolos. E as pessoas que nós vemos na televisão e no estádio, e eu acho que é muito importante para estas crianças e também para nós jogadores, ver que estas crianças gostam de nós, gostam de futebol, gostam do Braga, e acho que é sempre uma ação muito importante, quer para nós jogadores, quer para as crianças. Gostei que os jogadores viessem aqui à minha escola, assinar a minha camisola, a bola, e gostei muito, adorei. Eu acho que aqui muita gente, como estamos a ver, tem camisola do Braga, acho que são guerreiros mesmo do futuro, e acho que isto só é bom para o Braga, porque quanto mais adeptos o Braga tiver, mais forte o clube vai ser. Sei que para eles é um motivo de felicidade enorme, e para mim também é um motivo de felicidade enorme poder estar aqui com eles a partilhar este momento. Quando tu entras em campo, de vermelho e branco, o estádio vais ver, sente o nosso amor, hoje este setor, curte e vai cantar. Significa muito, porque desde pequenina eu sou do Braga, adoro Braga, é desde coração. Significa muito, senão.